Você sabia que ser preocupado demais não é bom para a saúde? Por isso nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque a consequência de ser uma pessoa muito preocupada pode vir consequências gravíssimas sobre a sua vida. Olha o que Deus manda entregar para o teu coração neste momento. No livro de Isaías 64, versículo 4, Desde a antiguidade não se viu, nem jamais ouviu, de um Deus semelhante a ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Ei, aquieta teu coração. Viu? Saiba esperar. Deus nos dá tudo o que precisamos enquanto descansamos nele. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Vá arrancando essa ansiedade do seu coração, Esse negócio, será que Deus vai fazer? Ei! A nossa força deve estar em confiar e esperar. Confiar e esperar em quem, missionária? No homem? Não. Esperar no Senhor, porque o homem falha. O político promete um monte de coisa e não cumpre Deus, não. Então eu quero dizer para você que a tua força deve estar em confiar e esperar no Senhor. Tire toda a ansiedade do teu coração, deixa Deus agir. Sabe por quê? Não é para quem é desesperado que Deus trabalha. Não é para quem não espera que Ele trabalha. Mas a Bíblia diz que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Esperar é descansar. Esperar é crer. Esperar é não murmurar. Esperar é não questionar. E muito menos por Deus na parede. Receba essa palavra para a tua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre o teu coração agora, porque eu quero orar junto com você. Faça o seu pedido para o Senhor. O que você precisa dele? E Ele vai colocar nas tuas mãos hoje, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, estamos aqui. Hoje foi falado sobre não desesperar, mas esperar. Entra com a tua providência na vida dessa pessoa que olha e diz, Deus, eu não sei esperar com paciência. Mas ajude, Senhor. Entra com a tua paz no coração dela. Mesmo ela não vendo o que ela pediu, ela possa saber descansar e dizer, ó, eu não estou vendo nada, mas Deus já está trabalhando. Porque é no mundo espiritual. E as coisas espirituais, os olhos carnais não contemplam, não enxergam. Entra com a tua providência na vida dessa pessoa. Que ela descanse sabendo, Deus vai fazer na minha vida. Em nome de Jesus. Senhor, eu não sei o que essa pessoa fez o pedido agora, eu não sei o que ela pediu. Mas vai de encontro, as necessidades dela. As ansiedades dela. Entra com a resposta nesta oração, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos ligando a nossa fé. Eu quero que você vá nos comentários, diga, eu tomo posse dessa palavra pra minha vida. Dê o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho e todas as notificações. Porque todos os dias você vai receber esta palavra e esta oração. E você vai deixar de ser ansioso, preocupado. Porque a cada dia, Deus vai ter uma palavra de renovo, de vitória pra tua vida. Em nome de Jesus. Amém. E você vai deixar de ser ansioso. Amém. E você vai deixar de ser ansioso.